Atenção, estamos no horário de verão. Colaboração Colimus, a deliciosa proteção refrescante do flúor para os seus dentes. Estamos no horário de verão. Acerte o seu relógio. Hoje, a meia-noite, termina o horário de verão. Atenção, estamos saindo do horário de verão. Atrase o seu relógio uma hora. Saímos do horário de verão. Acerte o seu relógio. Saímos do horário de verão. Acerte o seu relógio. Amanhã, a meia-noite, começa o horário de verão. Hoje, a meia-noite, começa o horário de verão. Atenção, estamos entrando no horário de verão. Adiante o seu relógio. Amanhã, a meia-noite, começa o horário de verão. Hoje, a meia-noite, começa o horário de verão. Atenção, estamos entrando no horário de verão. Adiante o seu relógio uma hora. Estamos no horário de verão. Acerte o seu relógio. Hoje, a meia-noite, termina o horário de verão. Se não pode anular, poderia ter... Atenção, estamos saindo do horário de verão. Atrase o seu relógio uma hora. Terminou o horário de verão. Acerte o seu relógio. Hoje, a meia-noite, começa o horário de verão. Atenção! Que horas são aí? Que horas são? Vamos fazer a contagem regressiva? Uma hora da manhã. Uma, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Uma hora! Hoje, a meia-noite, termina o horário de verão. Atenção! Estamos saindo do horário de verão. Atrase o seu relógio uma hora. Hoje, a meia-noite, começa o horário de verão. Atenção! Estamos entrando no horário de verão. Adiante o seu relógio uma hora. Estamos no horário de verão. Acerte o seu relógio. Amanhã, a meia-noite, termina o horário de verão. Hoje, a meia-noite, começa o horário de verão. Atenção! Atenção! Estamos entrando no horário de verão. Adiante o seu relógio uma hora. Hoje, a meia-noite, termina o horário de verão. Aproveite os dias mais longos e continue poupando eletricidade. Hoje, a meia-noite, começa o horário de verão. E não esqueça, mais do que nunca, é hora de poupar eletricidade. Estamos no horário de verão. Acerte o seu relógio. No horário de verão. No horário de verão, a gente se vê por aqui. Hoje, a meia-noite, começa o horário de verão. Hoje, a meia-noite, termina o horário de verão. Acerte o seu relógio. Atenção! Estamos saindo do horário de verão. Atrase o seu relógio em uma hora. Terminou o horário de verão. Acerte o seu relógio. Hoje, começa o horário de verão no Brasil. Fique ligado nos novos horários da nossa programação. Hoje, a meia-noite, começa o horário de verão. Atenção! Entramos no horário de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. Hoje, a meia-noite, termina o horário de verão. Acerte o seu relógio. Atenção! Estamos saindo do horário de verão. Atrase o seu relógio em uma hora. Terminou o horário de verão. Acerte o seu relógio. Hoje, a meia-noite, começa o horário de verão. Atenção! Entramos no horário de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. Estamos no horário de verão. Acerte o seu relógio. Hoje, a meia-noite, termina o horário de verão. Acerte o seu relógio. Hoje, a meia-noite, começa o horário de verão. Olho no relógio. Amanhã, a meia-noite, começa o horário de verão. Não esqueça! Já entramos no horário de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. Terminou o horário brasileiro de verão. Atrase o seu relógio em uma hora. Amanhã, começa o horário brasileiro de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. Hoje, a meia-noite, começa o horário brasileiro de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. Atenção! Entramos no horário de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. Amanhã, a meia-noite, termina o horário brasileiro de verão. Atrase seu relógio em uma hora. O horário brasileiro de verão já terminou. Atrase seu relógio em uma hora. O horário brasileiro de verão já terminou. Atrase seu relógio em uma hora. Amanhã, começa o horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Atenção! Terminou o horário brasileiro de verão. Atrase seu relógio em uma hora. Amanhã, começa o horário brasileiro de verão. Amanhã, começa o horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Atenção! Entramos no horário de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Atenção! Terminou o horário de verão. Atrase seu relógio em uma hora. Com o horário brasileiro de verão, a programação da Globo terá mudanças. A partir do dia 21. Fique atento! Vai começar o horário brasileiro de verão. No dia 21, adiante seu relógio em uma hora. Amanhã, começa o horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Hoje, começa o horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Atenção! Entramos no horário de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Atenção! Entramos no horário de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Começou o horário de verão. Fique ligado nos horários da programação da Globo Nordeste. Já estamos no horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Atenção! Terminou o horário de verão. Atrase seu relógio em uma hora. Vai começar o horário brasileiro de verão. No dia 20, adiante seu relógio em uma hora. Atenção! Entramos no horário de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Neste sábado, à meia-noite, termina o horário brasileiro de verão. Fique atento às mudanças da programação da Globo. O horário brasileiro de verão já terminou. Atrase seu relógio em uma hora. Domingo, começa o horário de verão. Fique ligado nos horários da programação da Globo Nordeste. Vai começar o horário brasileiro de verão. No dia 19, adiante seu relógio em uma hora. Amanhã, começa o horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Hoje, começa o horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Atenção! Entramos no horário de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Já estamos no horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Hoje, à meia-noite, termina o horário brasileiro de verão. Atrase seu relógio em uma hora. Atenção! Terminou o horário de verão. Atrase seu relógio em uma hora. Hoje, começa o horário brasileiro de verão. Fique atento para as mudanças na sua programação. O horário brasileiro de verão já começou. Fique atento para as mudanças na sua programação. Atenção! Terminou o horário de verão. Atrase seu relógio em uma hora. Vai começar o horário brasileiro de verão. No dia 16, adiante seu relógio em uma hora. Oferecimento Itaipava. Horário de verão 100% do ano. Atenção! Estamos no horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Oferecimento Itaipava. Horário de verão 100% do ano. Com o horário brasileiro de verão, a programação da Globo terá mudanças. A partir do dia 15, fique atento. Neste domingo, começa o horário brasileiro de verão. Fique atento para as mudanças na sua programação. Vai começar o horário brasileiro de verão. No dia 15, adiante seu relógio em uma hora. Oferecimento Pantene. Chegou o verão, chegou o Pantene. Porque força é beleza. Já estamos no horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Oferecimento Pantene. Chegou o verão, chegou o Pantene. Porque força é beleza. Vai começar o horário brasileiro de verão. No dia 4, adiante seu relógio em uma hora. Atenção. Entramos no horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Já estamos no horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Amanhã, à meia-noite, termina o horário brasileiro de verão. Atrase o seu relógio em uma hora. Hoje, à meia-noite, termina o horário brasileiro de verão. Fique atento às mudanças na programação da Globo. Atenção. Terminou o horário brasileiro de verão. Atrase o seu relógio em uma hora. Domingo, termina o horário de verão em Portugal. Ajuste seu relógio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.